Concurso dos Correios, vai chamar geral, contrato com a banca, IBFC é assinado, senta o like, ativa as notificações, checa mais. Pessoal, agora está concretizado a parte, uma das partes principais aí do... pra que o edital saia, né? A assinatura. Tem ali o valor legal que comprova que a banca IBFC vai... é legítimo aí pra aplicar as provas do concurso dos Correios. São aí mais de 3 mil vagas, 3.468 vagas, pessoal. Olha só o tanto de vagas. O país vai parar, vai parar o país, pessoal. E ó, teve aumento de salário, tem novos benefícios. Pessoal, o pessoal vai comer mais, a alimentação está bem interessante, né? Gente, vale a pena, vale a pena fazer, vale a pena todo o sacrifício dos concursos dos Correios. E os Correios têm pressa, que quer chamar todo mundo logo, já quer chamar todo mundo, chamar todo mundo é muito forte, mas quer chamar, ó, fazer a primeira convocação já em dezembro. Olha só o que você vai ter aí de presente de Natal. Convocação dos Correios. Já vai chegar em 2025, concursado. Top, né, pessoal? Mas tem que pagar o preço. Então, vai ser publicado agora no Diário Oficial a publicação, né, da assinatura que sela ali o contrato com a Banca IBFC. Mas é possível que o edital possa até sair antes da publicação, né? Mas eu creio que a gente vai seguir as etapas. Mas assim que sair essa publicação do contrato, né, afirmando que o contrato for assinado, o edital já vai sair. Bom, e tudo indica que em setembro de 2024 sai o edital dos Correios. Vai ter cargos aí pra nível médio e superior. Lembrando que os Correios é o regime de contratação CLT, pessoal. Não é o estatutário. Mas vamos lá, pessoal. Você vai ser concursado. Os Correios não vão te mandar embora assim, não. Só se você fizer algo muito grave, tá? E ainda tem todo aquele processo administrativo, né? E aqui, pessoal, você vai ter o direito ao contraditório e ampla defesa. Você pode ainda recorrer ao auxílio jurídico, a um advogado, pra elaborar só as defesas, né? Pra você sair como inocente ainda, pai. Olha só. Vamos lá. Tem que amassar as questões da Banca IBFC. A Banca IBFC é uma banca muito boa. site do QConcurso, Questões de Concurso. Eu considero um dos melhores sites de resolução de questões. Você vai pegar as questões dessa banca, desse site, da Banca IBFC, pra resolver. Resolver o máximo de questões que você puder, pessoal. Pega questões comentadas, pega provas anteriores. Faça muitas questões, pessoal. Por que eu tô falando nisso? Porque você fazendo questões da Banca, você vai se familiarizar. Você vai entender ali a dinâmica, entender a forma que a banca organizadora elabora as questões, a forma que ela se comunica com o candidato. Isso é de extrema importância. Tá, gente? Matérias teóricas ajudam? Ajudam, pessoal. Claro que ajudam. Ajudam demais, matérias teóricas. Mas é necessário fazer questões. Tá? Bom, o que eu te recomendo nesse momento a fazer? Você vai ter que definir o cargo. Você quer carteiro. É um dos cargos, assim, que vai atrair o maior volume de questões, o maior volume ali de interessados, né? Pra fazer a prova, então. Então, fica aí a dica, pessoal. Vai ter o maior interessado, mas também você tem que fazer uma preparação robusta, pessoal. Porque, assim, a última vez que eu fiz o concurso nos Correios, faz muitos anos, eu fui ali pro 2008, 2007, pessoal, eu passei raspando, mas não chamou. Então, você tem que fazer pra gabaritar e olha lá, gente. Tem que fazer uma preparação muito boa na prova, tá? Bom, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Esse era o meu recado. E eu fico por aqui. Até o próximo aí, próximo conteúdo. E eu fico por aqui. Vou nessa. E eu fico por aqui. Fico.